Oi meninas, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui gravar a tag de meus perfumes favoritos E eu vou começar pelo primeiro lugar entre meus perfumes favoritos Que é esse aqui, da Jekiti Que é a edição de Dia das Mães Que é o cheiro de mãe E ele vem em dois perfumes de 50ml que ficam aqui dentro Então, um deles é esse aqui Ele é de 51ml E esse aqui é de Frésia Acho que não dá pra ver Frésia E o outro É esse aqui, que ele é de Peônia e Sândalo Gente, nossa, ele é muito, muito cheiroso Doce Então, é uma fixação muito boa Muito boa mesmo E é isso O meu segundo perfume favorito É da Avon Que é esse aqui Da Weezy Witherspoon Acho que é assim que fala É o In Bloom Que ele é aquele da Florzinha Que tem a tampa de flor Que já até saiu de O catálogo Eu comprei ele na última vez que veio no catálogo Que acho que foi no mês do dia dos namorados Que eu até pedi o meu namorado Que agora é meu marido Pra me dar E gente, ele é muito, muito bom Ele tem um cheiro mais floral Aquele que eu mostrei é doce E esse é floral Eu sou bem eclética Gente, ele é muito cheiroso Só que vem tão pouquinho Esse aqui eu comprei ele na promoção boa E o segundo que eu gosto Que ele é pra Eu gosto dele pra usar no dia a dia Porque ele é mais fresco É o Surreal Garden Também da Avon Tá? Ele vem nessa caixa de 100ml E ele É esse aqui Eu já usei bastante Dá pra ver Acho que só tem um mês que eu comprei ele Ele já tá aqui Eu uso muito, muito, muito E gente, ele é muito cheiroso Só que esses perfumes da Avon Não tem a ficção tão boa Quanto a da Jekiti Mas mesmo assim ainda é bom E esse aqui eu acho que eu dei 32 reais nele Esse aqui Eu dei 45 Na promoção E esse aqui eu dei 50 reais Na caixinha de edição dia a dia das mães E só esse é o meu sapato favorito Gente, desculpem meu cachorro latindo Porque ela não para de latir E se eu ficar esperando ela parar de latir Eu nunca, nunca vou gravar mais vídeo Porque ela não para Mas desculpem mesmo Não se esqueçam de se inscreverem aqui em cima De dar um joinha aqui embaixo Comentar, dizer se gostou, se não gostou Crítica construtiva Eu já sei É muito bem-vinda E é isso, gente Um beijo Tchau, tchau Até o próximo vídeo